Vamos a isso? Não quer ter mais filhos, a decisão da modelo espanhola, que contraria um dos maiores desejos de Cristiano Ronaldo, foi anunciada pela própria na última entrevista dada à revista XL Semanal. Quando questionada sobre como se via daqui a 10 anos, a namorada da Cristiano Ronaldo respondeu, com os meus 4 filhos mais crescidos, não me vejo com mais filhos. Na mesma entrevista, a espanhola que conquistou o coração do craque português do Real de Madrid, confessa também que não sentiu qualquer receio em iniciar a sua relação com Cristiano Ronaldo, sabendo que ele já tinha um filho de 6 anos e que estava à espera de gêmeos. Poderá este anúncio de ter apanhado o Ronaldo surpresa ou não? Não sei, até porque quando li isto, ela diz que vê-se com os seus 4 filhos. Se ela já tem um, poderá ter 3 dela. Pois, mas nós estávamos a falar sobre isso, não é? E está aqui um dedinho da minha tia Maia. Há aqui um dedinho da minha tia Maia. A Maia diz que a Jorfina vai ter mais filhos. Ela pode ter mais 3, porque ele quer 17, não é? Ele quer 17. O Cristiano Ronaldo sempre diz que ele tem uma família numerosa. Exato. Ela já tem 4, não é? Porque assume também os outros como filhos. Só pode ter mais 3. Poderá o Cristiano também ter os outros filhos da mesma forma que teve os gêmeos e o Cristianinho. E não ser dela. Eu não perco nada disso assim. Sim, ela não considera estes miúdos que são do Cristiano Ronaldo como se fossem filhos dela. Exatamente. E ela fala todos sem distinção de qualquer miúdo. É verdade, sem dúvida. E ela já várias vezes postou fotos e trata-los como meus filhos, não é? Não conhecendo seus filhos. Eu acho que ainda bem lá, a Jorginha vai trazer mais, vai, 3 meninos ou 3 meninas. Ela já está na depressão pós-parto. Mas é que ela é muito nova, não é? Ela já está na depressão pós-parto, que pensa que não quer voltar a ter, mas eu não acredito. Não acredito. Ela também não acredito. E até porque... A miúda, há 23 anos, é muito nova. E depois de ser questionada sobre este dos filhos, perguntaram-lhe o que é que o pai fazia. E a Jorginha ameaçou mesmo abandonar a entrevista. Ficaram espantados. Fiquei. Fiquei. Olha, não sabia. Não, não sabia. Não, não sabia. Não, não sabia. Não, não sabia. Então agora contou lá e o que é que o pai fazia. E agora, Paulo, contou-lhe. Ela disse que ia abandonar a entrevista se continuassem a falar do pai. Porque, se calhar, não quis falar. Ela sempre usou um pouco a falar da família dela. Só no seu direito, mas... Quero preservar a vida da família. Falo muito bem. Eu acho que sim. Acho que ela até foi bastante inteligente. Mas acham que é uma forma de renegar a família? Não, eu não concordo com ela. Temos visto muito pouco a família dela no nascimento dos filhos. momentos de festa da família de Cristiano Ronaldo. Nós nunca vimos nenhuma da família do Cristiano. Não, caminharam, mas não esqueçamos que o pai abandonou-a quando era pequenina. Depois voltou. E depois voltou a deixar a família novamente. Inclusive a mãe também foi à vida dela. E ficaram as duas irmãs sozinhas. Tanto que ela apoia a irmã. Se calhar também não quer dar asas para depois especularem sobre a vida da família. Eu concordo plenamente. E pode não ter uma boa relação com o pai, fundamentalmente isso. Nós também nunca ouvimos falar da família da Irina. Só ouvimos falar da irmã. A avó dela, a mãe, tudo. Mas não são muito. Mas apareceram-lhe mesmo. Não apareceram-lhe muito. Não, mas a Irina não foi abandonada quando era criança. A Jorginha, há aqui uma situação mesmo da irmã. Pouco sabemos da família. Eu acho que ela tem-se sempre colocado muito na família Aveiro. E a família dela é sempre um bocadinho menos mencionada. Sim, sim. Se calhar é lá que ela tem o apoio. É lá que ela sente o apoio de família. Sim, ela agora criou a própria família. Que era isso que ela queria. Claro. E tenho certeza que a mãe, que dona de Louros... Pai, está na hora. Faz perfeitamente assim. Olha, Solmira. Muito obrigada. Foi muito curtinho hoje, quase não falámos. Uma boa Páscoa. Sobe assim da praia. Já me chamaram o fantasma da ópera em direto. Um abraço à tua família. Vou muito ouvir. O fantasma da ópera. Olha, tu hoje não comi... O fantasma da ópera... Hoje, encontre-me onde encontrar. Ele é que faz bem, que não estraga a pele. Muito bem. Vais as mãos de vir, tu não me cumprimentes. Mou quase vá a todos. Olha, olha a minha cor ao pé do fantasma da ópera. Um beijinho, um beijinho, vamos embora. Boa Páscoa, por si. Boa Páscoa.